Não Misturem Flores Não Misturem Rosas Com cravos nem lírios Com misturados Só causam martírios Voz da cidade No anjo do campurão Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Que elas não se dão Voz da cidade Não querem geadas Ao conforto do lar Estão habituadas Voz da cidade No anjo do campurão Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Que elas não se dão Voz do campo Não querem janelas Estão habituadas A viver sem elas Voz da cidade No anjo do campurão Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Que elas não se dão Morrem de tristeza E acaba no chão Voz da cidade No anjo do campurão Não Misturem Flores Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Não Misturem Flores Não Misturem Flores Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Não Misturem Flores Que elas não se dão Morrem de tristeza E acaba no chão Voz da cidade No anjo do campurão Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Que elas não se dão Não Misturem Flores Não Misturem Flores E vão de nominated Morrem de arte RPRIC O pecado No anjo do campurão Não Misturem Flores Que elas não se dão Proпис Não Misturem Flores Que elas não se dão